Já o time do Atlético aí terá o Red Bull Bragantino fora de casa, também na mesma quarta-feira, dia 25, às 19h. O Red Bull, olha que boa bola! Que bolão! Pro Paulinho! Dominou ainda ele, pé direito, bateu! Gol! Do Atlético Mineiro! Um rápido contra-ataque pra você de novo no replay, saída errada do Palmeiras, roubar aconteceu, lançamento, veio. E aí, o Paulinho livre, livre, leve, solto, colocou na frente, na risca da grande era um tapa nela sem chances para o Everton. O Everton, o Atlético amplia! Agora no Allianz Parque, 2 para o Galo, 0 para o Palmeiras, Jameli! E numa jogada que o Palmeiras, o Gustavo Gomes parte para o ataque e fica lá, e é na posição... Os jogadores ainda acreditam, vem aqui pelo lado esquerdo, Lucas Lima, na hora de tocar, tocou completamente errado, Lucas Sacha retomou. Vem aqui pelo Fortaleza, olha o lançamento, sem goleiro, bateu! Gol! Gol! O Santos saiu jogando de uma forma errada, a bola foi lançada, o João Paulo estava fora do gol, e aí o Fortaleza faz o segundo. Lucero, 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 9 é a dele, 2 para o Fortaleza, 1 para o Santos, o Santos está rebaixado para a segunda divisão, Paulinho japonês. Agora do lado esquerdo, o Goiás tenta chegar, ah, um passe de calcanhar por ali, o Guilherme, o torcedor tio. Canóbio, em espaço, o Vitor Roque, e um espaço enorme para correr, ele avança, o Canóbio vai no meio, o torcedor vai, a Vitor Roque puxou para o meio, pode finalizar, golaço! Gol! Gol! Um gol não! É um golaço de Vitor Roque! É do Atlético! Abriu do placar! Na serrinha, e ele não quer ouvir nada. Do furacão, presente a Goiânia! Eu avisei, ele tinha espaço para correr, ele avançou, avançou, puxou para o meio, para a perna direita, limpou, viu o espaço, e mandou uma pancada no ângulo do Tadeu! Sem chance alguma para o goleiro do Goiás, que poderia saltar, ele poderia saltar o máximo que pudesse, ele não ia alcançar. Vitor Roque, no ângulo, de novo com todos os detalhes para você curtir! Vitor Roque, deixa eu perguntar para você, se está em choque? Gol do Vitor Roque! Está jogando o Corinthians. Gol contra a Golpe, Wesley, perdeu o timing de fazer o passo para o Wilberto, resolve você agora, Wesley! Que golaço! Gol do Corinthians! O menino é bom de bola, hein? E o Wilberto estava livre do outro lado, ele falou, não, não, quem vai fazer o gol sou eu! Olha onde ele pega a bola! Lançado, Wesley! Encara a marcação do Henrique, bate para o fundo do gol! É gol do garoto, Wesley é bom de bola, é bom de bola, é bom de bola! Trêncio para o Corinthians, um para o Curitiba, gol de Wesley o primeiro! Vem o Guilherme então para a cobrança com a perna esquerda. E a cobrança levantou o segundo pau, golaço! Que pintura! Gol! Um golaço! Na cobrança de escanteio, provavelmente uma jogada ensaiada, treinada do Goiás. Uma chicotada de perna esquerda, a bola no ângulo! O Hugo não perdoou, Rafael mandou na gaveta! Hugo! Certamente um dos gols mais bonitos da carreira do Hugo, um dos gols mais bonitos da edição do Brasileirão. Esse gol vai rodar o mundo, Leonardo Grossi, que golaço! O árbitro deu sete de acréscimo, a gente vai ter ainda muito jogo. Lá vai o Paulinho, olha o levantamento, toque! Gol! Gol do Vasco! Nesta bola mais curta, o Jair chegou batendo de calcanhar para meter a bola para o fundo da rede. O Vasco abre o placar, já nos acréscimos. O gol que o torcedor tanto queria, o gol que o torcedor tanto desejava. O Vasco vai saindo da zona do rebaixamento. Um gol para deixar a torcida, para deixar os jogadores do Vasco respirarem mais aliviados. Jair, Jair, Jair! O ideia dele, mas que golaço! Um para o Vasco, zero para o América, Maércio Júnior! Um gol muito inteligente. Atravamento. O Valencia está jogando no segundo tempo? O Valencia está lá no ataque, né? Pegou na bola. O centroavante. E o Batafogo. De Plácido, com espaço. Demorou demais para enfiar a bola. Fez a abertura na esquerda, é boa. Eduardo Luiz Henrique! Gol! Do Batafogo! O Batafogo! Dez jogos! Teve paciência. Não enfiou a bola num primeiro momento, não. Preferiu virar um jogo. E aí a bola veio para o Eduardo. Que serviu? O Luiz Henrique com muita qualidade. Por outro ângulo para você. E o tapo do Luiz Henrique ajeitou o copo. Tocou de pé direito. Não deu para o Rocher. Três do Batafogo! O Internacional! Conte, Luiz Henrique para o líder do Brasileirão! Contra-ataque espetacular, né? O Inter correndo para trás. Tem jogadores lentos, né? Não é um time tão rápido. Do meio campo, principalmente. Passei para o Kevison. O Jean-Lucas. Joaquim. Vai até riscar o chute. Vai tentar? Dali? Bateu! Gol! Gol! Do Santos! O jogo para o Santos. Toma, nega a rincha. Você revelou o lance. Teve coragem. Abriu, lhe chutou. Arriscou e estufou a rede do Flamengo. Está na frente. O peixe do finzinho de jogo em Brasília, Paulinho. Léo e Marcelo. Autorizando a cobrança. Bolaço! Gol! Do Fluminense! Gol! Golaço de falta Léo Léo Fernandes Ele pegou todo mundo desprevenido Goleirão Que não é qualquer goleiro Rafael Cabral nem se mexeu Que golaço de Léo Fernandes De falta Um para o Fluminense Zero para o Cruzeiro O gol de Léo Fernandes Para o Fluminense No meu Arroba VFUXIBEIRO Manda o seu palpite, fala a cidade de onde você está falando Que a gente registra por aqui Falta para o Galo, o Hulk na bola Chegando a marca de quase 4 Vai as do torcedor do São Paulo, Morumbi Daí Hulk, de perna caiota Dispachou Golaço Gol! Nada de cobrança de falta Essa bola pega o veleno, vai na gaveta Indefensável para o Rafael Clube Atlético Mineiro Galo forte, vingador Amassa a lata do São Paulo no Morumbi Hulk, Hulk, Hulk Um para o Atlético Zero para o São Paulo Leonardo Fonte Um para o São Paulo Numera Huit dos Amas Fei Desco Tchau 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 Tchau